Decorre esta semana uma nova ronda negocial entre a União Europeia e o Reino Unido no âmbito do chamado Comitê Conjunto do Brexit, depois do Executivo Britânico ter aprovado uma legislação que viola o acordo de saída assinado o ano passado. Permanecem muitas questões por resolver. As posições do Reino Unido e da União Europeia permanecem afastadas. Repeti o pedido da União Europeia para que sejam retiradas as partes contenciosas do projeto-lei do mercado interno até ao final de setembro. O projeto-lei britânico foi aprovado pela Câmara dos Comuns. Downing Street afirma que se trata de algo necessário para proteger o Reino Unido caso não exista acordo até ao final do ano. No entanto, o governo britânico aceita que viola a lei internacional, o acordo de saída da União Europeia, de forma muito específica e limitada, dizem. O projeto-lei do mercado interno volta atrás nas garantias dadas no ano passado relativamente ao comércio transfronteiriço na ilha da Irlanda. Só vai chegar à Câmara dos Lordos na segunda metade de outubro, ou seja, o seu poder contra Bruxelas será muito mais fraco. Isso quer dizer que não estou à espera de progressos significativos esta semana ou, de facto, até ao Conselho Europeu de 15 ou 16 de outubro. Porque provavelmente a única forma de ultrapassar isto agora é ao nível dos chefes de Estado. Em paralelo, prosseguem também esta semana os encontros habituais com vista a estabelecer um novo acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido. As pescas e a forma como os fundos públicos britânicos serão utilizados para apoiar empresas privadas e os efeitos sobre a concorrência contra empresas europeias são os principais pontos de divergência.